O que é essa menina que comentou na sua foto? É impressionante né? Você dá mais atenção pros seus amigos do que pra mim Pra que você tá passando um perfume pra enxogar a bola? Eu não sou ciumenta, eu só cuido do que é meu Eu confio em você, eu só não confio nas suas amiguinhas do trabalho Oi, tá em casa? Tá, então por que você não atendeu o telefone fixo? Tô ligando pra você até umas horas aqui se não atendeu o telefone fixo É assim que eu te pego na mentira seu vagabundo Se eu tiver saindo com aquele teu amigo de novo, você me paga Você tem certeza que não tá mentindo né? Porque você sabe que eu descubro tudo, eu sou da FBI meu filho Tchau 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 Tchau